Música Enquadra se enfrentando o Joinville brigando pela liderança do grupo B contra o Foz Cataratas Que ainda busca uma vaga para os playoffs das oitavas de final da Liga Nacional Hoje está brigando entre os sextos colocados, classificam os cinco melhores de cada grupo E o sexto melhor colocado e é essa a condição que o Foz está brigando Mas pode tentar melhorar ainda porque tem dois jogos pela frente Já o Joinville tem nove, ainda tem esse jogo e mais dois pela frente Pode ainda fazer uma excelente pontuação e conquistar a primeira colocação do grupo B Pois bem, vamos ao local do jogo, vamos ao ginásio Carl Hansen Falar com a repórter Adriene Lacerda que está lá acompanhando as duas equipes Muito bom dia Adri Bom dia Ramiro, bom dia a todos que nos acompanham em mais uma transmissão ao vivo Obrigado Sabe, hein? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Xuxa vai perdendo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Daniel Jr. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Anderson Anderson Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto E acabou conquistando esse título lá na Legenda Zanotto E é o desejo Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Volta em volta e volta em volta Carioca, tocando bola na frente Trabalha o Machado Correu pra receber Na cara do gol, Henrique ligadaço ali Saiu com os pés e botou a bola pra lateral Pelo jeito o Henrique Tá mais ligado que os jogadores Do Foz Toda vez entra a paralela Foi conversado, o treinador conversou Henrique falou no intervalo E continua entrando e os jogadores Não tão conseguindo bloquear essa jogada Do Jack O Choco e o Anderson aqui na nossa transmissão Tão competindo pra ver quem é o mais traíra Dos dois Um provocando o outro O mais traíra é o Anderson, certo E ele tá bonitão com essa camisa amarela Obrigado, Henrique, já disseram isso A amarelinha sempre ficou bem E você é fenomenal Aí vem trabalhando o time do Foz O Trentini tentou limpar, até pediu uma falta Mas o arbitragem mandou seguir Vai conversar ali de perto com alguém Pro reclamação ali Vamos ver Acho que é o Trentini mesmo, né? Não É alguém do banco ali Que a Adri vai confirmar pra nós Ah não, é o Trentini mesmo, né? É o Trentini Ele saiu, foi se esconder no banco ali Mas o juiz achou ele E meteu um cartãozinho amarelo Eu não acredito O advogador toma o cartão amarelo E continua reclamando do juiz Não adianta Esse lance é o mesmo lance que tem no primeiro tempo O Renatinho, se não me engano O Igor Carioca fez E ele também não deu a falta Foi o Igor, eu acho Ramiro Informação Aqui não tem muito lugar pra se esconder, não adianta sair Que vai atrás com o cartão Ele foi pra trás dos companheiros Ali a imagem mostrou o Adri Mas não teve jeito O juiz marcou O juiz marcou ele, né? E foi atrás e deu o cartão amarelo aí pro Trentini É o segundo cartão amarelo do jogo Esse aí por reclamação Aí o Renatinho Deixou a bola ali com o William Placar de 1 a 1 Joinville e Foz Cataratas Vai trocando passes aí o time do Joinville Renatinho Machado De novo o Renatinho Bola pelo meio Renatinho tocou pra trás Olha a bola voltando Na trave Incrível o gol que perde o Joinville Primeiro no goleiro Henrique Depois na trave Perdeu o gol O camisa 20 Xuxa Que foi o autor do primeiro gol do Joinville Mas olha só que lance espetacular Primeiro ele bate Não foi nem no goleiro Foi no defensor Depois a bola volta Bate na trave Perde o gol do Joinville, Choco É, tudo bom goleiro Tem que ter sorte, né, Raul? E agora o Henrique Contou com a sorte nesse lance Aí o seu defensor ajudou E no segundo lance Ele coberto ali pelo Pelo seu back O Xuxa tirou Caprichosamente Deu na trave Um lance Um lance de jogo que Normalmente A bola entra Mas não entrou E o Henrique saiu Beleza dessa aí Liga Nacional de Futsal 2020 É na TV Brasil Umbro é Futsal Futsal é Umbro Se está ligado em Joinville 1 Foz Cataratas 1 Liga Nacional de Futsal 2020 Aqui na TV Brasil Esse é o time do Foz Cataratas Tocando a bola Tenta girar pra sair ali O Denner Arbitragem pegou Uma falta técnica ali Doze e vinte e oito Pro fim do jogo A equipe do Foz Conseguiu buscar o empate Ficando com um a um Com esse resultado O Joinville passa A somar por enquanto Vinte e um pontos Mesma pontuação Da CBF E do Tubarão Lembrando que o Joinville Ainda tem dois jogos Em casa pela frente Blumenau e Cascavel E a equipe do Foz Tem um jogo ainda Pra cumprir Que é contra o Blumenau Fora de casa Vai o Foz Carregando bola Pro Denner Tentou tocar pro meio Recuperação do Joinville E aí a falta Falta do Denner Arbitragem tá parando Tá marcando Tinha um três contra dois O Foz E Eu acredito Que a opção Foi errada A bola desse lado Eu acredito Que era do outro lado O Rameiro Eu acho que seria muito mais perigoso Como se Se embolaram ali Aí tiveram que fazer a falta Na marcação de retorno Vai carregando O time Do Joinville Xuxa Botou a bola Lá na esquerda Voltou a bola pro Xuxa Ali no meio da quadra Vai trabalhando o Machado Pressão ali do Sacom Boa Virada de bola pro Machado Puxou na perna esquerda Que é a boa Bateu dividindo O Evangelista cortou E agora o chute de longe Bola pra fora Reposição pro goleiro William Joinville 9 jogos 6 vitórias 2 empates 1 derrota Já marcou 25 gols Sofreu 13 Foz São 10 jogos 2 vitórias 3 empates 5 derrotas Marcou 16 Sofreu 23 No ano passado Joinville foi Terceiro lugar Na Liga Nacional E o Foz Cataratas Foi décimo segundo Colocado Só corrigindo aqui 14 gols Sofreu já A equipe do Joinville Com esse gol Marcado hoje Pelo Foz Começou a rodada Com 13 sofridos Com o gol Do Daniel Tem 14 gols Sofridos Na competição O time Do técnico Daniel Junior Aí vem chegando Foz A bola pro Sacom Bateu Pegou com o pé O goleiro William Tirou o William E já tocou A bola na frente Pro Xuxa Olha a bola Do Joinville No ataque Chega ali Pra ficar com ela Mais uma vez O goleiro Henrique William Gago Olha a sobra Pro Joinville De presente Bateu o Renatinho A bola rebotou Voltou Fica ainda dividida Caio tentou Voltando a bola Pro Joinville Vai recomeçar Tudo com o goleiro William A bola caindo no Machado A bola caindo no Machado Machado botando bola No meio Olha o chute Defesa Do goleiro Henrique Manda todo mundo Sair em velocidade E aí o passo errado Fala Adri Tá corrido o jogo Só atualizando as faltas Aqui Nenhuma falta Duas pro Foz Duas faltas pro Foz Nenhuma pro Joinville Aí vai trabalhando O time do Joinville O Renatinho Tocou uma bola Mais na frente Recebeu de volta Esse é o Machado Vai o Machado Bola fora Tocada ali Pelo cabeça Número 5 William Agora Anderson Às vezes o Foz Se complica Pelos seus próprios erros E não pelos acertos Do Joinville É muita bola Entregada na frente Da área É o cuidado Que tem que ter Na saída de bola A questão da Qualidade de passe Mas ao mesmo tempo Eu também vejo isso Benéfico Porque você tem que arriscar Dentro de uma situação Você não pode se omitir Você tem que arriscar também Tem situações Que o Foz Agora igualou O jogo Principalmente na questão Da marcação E na saída de bola Arriscando Tomada de decisão Eu acho que isso é interessante Pro jogo Senão fica um jogo Morno Um jogo monótono E você fica só Se defendendo atrás Vai arrancando o Foz E aí a falta E a falta Pra cartão Vai pintar cartão Ali pro jogador Do Joinville É o Machado Cartão Arel pra matar O contra-ataque Né Choco É O contra-ataque 3 contra 1 Muito bom Da equipe do Foz Mas ressaltar aí Que eu já estava falando O Foz melhorou muito Muito mesmo Joinville agora Não está conseguindo Se encontrar no jogo E o Foz está chegando Está chegando bem Já o segundo Contra-ataque É 3 para 1 Ou 3 para 2 Que faz o Foz Tem que dar uma caprichada Pra sair o segundo gol Faltando 9 e meio Faltando 9 e meio Para acabar o jogo No centro de eventos Carl Hansen Em Joinville Liga Nacional de Futsal Você ligado aqui Na TV Brasil Tem falta agora A equipe do Foz Cataratas Está aí a barreira Formada pelos jogadores Do Jack Vamos ver se vai pintar A jogada ensaiada Se vai vir Tiro direto Está ali o William Gago O Neto também colocado por ali Vamos ver quem é Que vai bater nessa bola O Neto já saiu Já abriu lá na direita William Gago Foi para a bola Preferiu a bomba Por pouco Não pega Embaixo do gol Ali o sacão Essa bola Seria o gol da virada É E o Arriscado né Deixaram um Jogador Saiu para a marcação E um chute Ali ó Um chute perigosíssimo Sacou embaixo Olha pegou Pegou do lado errado Da perna Se pega no joelho Ela entra Ela bateu no sacão E o sacão não é de errar Esses gols que batem nele É Ela só bateu no lugar errado Bateu na panturrilha Amorteceu Isso aí Se pega no joelho É gol É isso aí 9 e 13 Para o fim do jogo A gente está vendo o William Reclamando Conversando muito Fala Adri Só falando do ginásio Eu falei lá no início No pré-jogo Aqui que é um espaço Bem grande também Que é a escola De teatro Bolshoi No Brasil Em julho Inclusive eles Fazem palco Eles mudam aqui Esse ginásio Para julho Durante o Festival De dança Joinville Que é a capital Nacional da dança É Em épocas Sem pandemia Esse Festival de dança Lota a cidade De Joinville Tomam Todos os hotéis Fica difícil Até para Se hospedar Na cidade de Joinville Muitas vezes Fui a Joinville Viu Choco Mas para transmitir O futebol Lá do Joinville O futsal Não tive oportunidade Ainda É Hoje seria uma oportunidade Mas com a pandemia Estamos aqui No estúdio Em breve Estaremos conhecendo O ginásio também Lá Conheço bem o estádio Lá do Joinville Já cobriu alguns jogos Lá Em breve Conheceremos o ginásio Também Aí vai trabalhando O Christian Recuperação do Foz E mais um contra-golpe Agora hein Olha ali A boa jogada Pelo meio Mais uma vez Se recupera o Joinville Com o Christian Ramiro Informação E muito bem recebida Aqui pelo mordomo O Buiú Um abraço Para o Buiú Um abraço Para o Buiú A bola tocada Na frente Vem chegando Aí o William Gago O olho O Foz tentando A virada Chega para cortar O Christian Botar a bola Para a lateral Crescendo no jogo Foz Cataratas Está bem o Foz Melhorou muito No jogo E eu estou sentindo Um pouco De lentidão Na marcação De retorno Do Jack O Crona Está demorando Muito E o Foz Está conseguindo Chegar lá Sempre com Três Sempre superioridade Numérica Agora o Foz Se encontrou Em quadra E Joinville Está um pouquinho Perdido Nesse momento Não duvido Que daqui a pouco O Daniel Júnior Peça tempo Para tentar acertar A equipe Agora erro De passe Bola fora Reposição Para a equipe Do Jack Sete minutos E meio Restando Para o fim Do jogo Liga Nacional De Futsal 2020 É na TV Brasil Crona Um show De confiança Qualidade E segurança Para a sua obra Um para o Joinville Um para o Foz Cataratas Você está na TV Brasil Está acompanhando A Liga Nacional De Futsal Sete e dezesseis Faltando para o fim Do jogo Xuxa Marcou para a equipe Do Joinville O Daniel Empatou para a equipe Do Foz Cataratas Aí o Genaro Erro de passe E aí tem a chance Do contra-golpe A equipe do Foz Vai com o William Pela direita Acho que essa bola Saiu né Antes da conclusão É o que está dando Arbitragem Vai ali o Rodriguinho Para fazer a cobrança Da reposição lateral A bola passa Pelo Christian Ele abre Com camisa Número oito O Leco Olha o chute Do Leco Está salvando a defesa Pelo detalhe O Leco O jogador ficou caído Ali pela pancada Vamos ver o lance O toque Na verdade Foi o Henrique Que tirou Não foi pela pancada Não Está sentindo Está caído Acho que é o Sacon Está caído Na quadra Está sentindo O lado do quadril O que parece Ele deu o lance Não é o Sacon É o William É o William É o William Brandão Ramiro Ele está sentindo Muitas dores Ali olha A parte direita Me parece Uma lesão Do foz Da atitude Da pressão Na marcação E a gente não sabe O dia a dia O que acontece Com os jogadores O cansaço Os problemas que tem As lesões que tem Mas se confirma Que no segundo tempo Subindo a marcação Essa atitude igualou E o Foz Teve inúmeras oportunidades Também De finalização Principalmente Aproveitando Esse contra-ataque Choco Cresceu muito Foz Cresceu muito Foz Está muito bem A equipe do Foz Equilibrou o jogo O jogo Que a equipe Do Jack Só ele Que teria as ações Da partida Que teria as ações Aí nesse Segundo tempo A equipe do Foz Voltou melhor O puxão de orelha Funcionou E a equipe Chegou mais No ataque Está funcionando Mais o ataque Está funcionando Mais essa jogada De defesa Também Então isso Está ajudando Ao Foz Não sofrer E fazendo a equipe Do Jack Sofrer um pouquinho Mais nesse Segundo tempo Vai trabalhando O Joinville Está aí o Leco Placar de um a um No Carl Hansen Em Joinville Recuperação do Foz Tentativa de contra-golpe Olha o Joinville Chegando Christian Tocou Bola na trave Genaro Encostou nela Ela pegou na trave E foi para fora Tentou sair no contra-golpe O Foz Retomou a posse O Joinville E aí E aí quase 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 O gol do Jack Ó O Leco Tocando bola No Christian Christian Para o Genaro Genaro de biquinho Acertou o pé Da trave O Genaro que já tem quatro gols na competição Hoje está parando ou na trave ou no goleiro Henrique Pode ainda acontecer Mas está parecendo que hoje não é o dia do Genaro Vai trabalhando aí o Christian Christian na perna esquerda Recebeu de volta ali do Leco Genaro para o Leco de novo Olha a bola sobrando para o Christian De novo o Henrique Um dos grandes nomes da partida o Henrique Muito bem Aí sentiu o Henrique Aquela boladinha aqui Dos País Baixos Pegou na Bélgica e na Holanda Amiro Fala Anderson Você vê o porquê Que o Joinville É um dos favoritos Também Para o título da Liga Nacional Começando por um grande treinador Tem um gigante Na preparação física Na sua comissão técnica Que é o Joãozinho Aliado também A questão da qualidade Individual de cada atleta Dentro das suas funções Individualidade de cada um Então os números falam por si só E o Foz Crescendo dentro da competição Também com a sua qualidade Individual de cada atleta Com a comissão A gente dá para ver Que vários atletas Várias equipes Que estão na luta Pode estar lá embaixo Mas se igualam Dando a competição Adquirindo confiança E crescendo Pelo esse pouco tempo De competição E pouco tempo De trabalho Que cada um teve Olha a roubada De bola do Joinville Vem com o Genaro O toque por baixo Eu não lembro Mas joguei Copa América Seleção Em 98 Lembra Sim Claro que eu lembro Agora eu lembrei Não lembro O que você tomou no café da manhã Fenômeno Essa Copa América Foi fera Saiu Lesão na virilha Ali mesmo Para parecer o Daniel É uma perda importante Mas o Daniel Também é um excelente pivô Excelente pivô Que está na equipe Do Foz O Jaysson O Douglas Jesus O Denner E o Daniel Os quatro pivôs Aí à disposição É o Henrique E tem o Paraguá Que a gente acompanhou No outro jogo Do Foz Que hoje Acho que não está Acho que não está No banco É o Paraguá É um jogador Sub-20 Do Foz Também Com muita qualidade Individualmente Muita qualidade Mesmo Num contra um Deve ter ficado Fora hoje Da lista A tentativa do Leco Bola para fora Passou por cima 13,57 Faltando para o fim Do jogo Um a um Persiste Um empate Em Joinville Foz tenta sair O Joinville pressiona A bola fica Com a equipe do Foz Passa errado ali Do Henrique A bola retomada Pelo Joinville Olha a chegada E o chute Para fora A esquerda Do Golden Henrique Apenas reposição Para a equipe Do Foz Tem pedido de tempo 13,41 Faltando para o fim Do jogo Quem é que pediu Tempo aí Adri Marlos Vamos ouvir então O técnico Marlos Quando a gente tiver É esse perigo de gol É o único jogo deles Esse cara Então vai se garantir Um para um Isso Vamos se garantir Um para um Outra coisa Outra coisa A gente começou a fazer Parar no meio E receber essa bola Continua fazendo Nós saímos duas vezes Em três para dois Continua fazendo Sem medo Só que assim Se ficar apertado A gente isola a bola Para frente E marca Vamos dar Pode falar Não desce tanta marcação Isso Vai subir até o meio Exato Essa agressividade aqui O cara de costas Sobe um pouquinho nele Tá? Bora Bora E aí Choco O técnico Marlos Vendo que o jogo Está bom para o Foz É Ele viu que A sua equipe melhorou Melhorou muito Os jogadores Entraram mais atentos No segundo tempo Estão conseguindo Chegar lá E chegar com facilidade As jogadas do Foz Entraram A movimentação do Foz Entrou E ele vai tentar Fazer esse gol aí Que lhe dá a vitória E uma segurança Mais na competição 13 e 38 Faltando para terminar O jogo Em Joinville 1 a 1 É o placar Tem o Foz É o Douglas Jesus Tentou passar pela marcação A bola tocou No jogador Do Jack E foi para a lateral No detalhe E o Sacou Aí se adianta O goleiro Henrique Douglas Jesus De novo Henrique Bola para o Willian Bola para o Willian Pelo lado direito A bola escapou Dele e saiu Reposição lateral Para a equipe Do Joinville Vai trabalhando aí Christian Pisa na bola Dá uma segurada No jogo Vira do lado esquerdo Vai tentando O Genaro De novo para o Christian Christian na frente Para o Leco Tentou o passe Ali para o Genaro No meio do caminho Corte para a lateral Dois e quarenta e oito Faltando para terminar o jogo Christian Passe errado na cobrança de lateral Dois contra dois Vem chegando O time do Foz A batida para fora Tentativa do Denner Fez tudo certo Poderia ter tentado Até um passe Para o companheiro Que estava livre Do outro lado Poderia não Teria que ter dado o passe Quando o jogador passou Tinha que dar o passe Ali Um contra-ataque Agora Aí também Podia tentar o passe Mas Tentou a finalização E para fora A brecha ali Entre os dois Marcadores Dá para botar direitinho Aquela bola ali No Willian Que passava pela direita Dois e vinte e oito Para terminar o jogo Como a gente está Com o tempo apertado Aqui Eu já vou pedir Tuas considerações Finais Sobre essa partida Meu amigo Anderson Andrade E agradecer muito Pela participação Conosco Ramiro Prazerzaço Estar com vocês Quero agradecer Imensamente Aqui em nome do futsal Que vocês estão fazendo Pelo futsal Sem dúvida nenhuma O crescimento É gigante Obrigado de coração A gente não sabe Daqui até o final Mas sem dúvida Foi um grande jogo Também Duas grandes equipes Brigando Por classificação O Joinville Buscando a primeira Colocação O Foz brigando Para estar entre os seis Mas a gente torce Pelo bom futsal Que a gente possa Crescer a cada dia E principalmente isso Voltar o esporte Que a gente ama E ter condições De alavancar Cada vez mais Obrigado Foi um prazer E eu que agradeço Anderson Muito obrigado Pela participação Show que também Já vou pedindo Tuas considerações Finais Tu ainda fica conosco Aqui até Até o finalzinho Aí mas Deixando aí Uma observação A respeito Do que aconteceu Nessa partida Um jogo que no primeiro tempo A equipe do Jack Desparada foi melhor Nesse segundo tempo A equipe do Foz Vem o melhor Vem o bem Conseguiu equilibrar o jogo Teve a oportunidade De ampliar Depois do empate Mas não conseguiu Os seus ataques Transformar em gol E por enquanto Vai ainda aí Se arrastando Esse 1x1 Que como a gente comentou Lá no começo Vai ficar bom para os dois É Não fica de mau tamanho Para nenhum dos dois O Foz passa para quinto O Joinville Chega a 21 Igual a CBF Sendo que a CBF Já tem 12 jogos E Joinville Tem mais dois Para jogar ainda A CBF já estourou O número de partidas Aí já fez toda A sua participação Na primeira fase Olha o Joinville Renatinho Henrique O grande nome do jogo Henrique Faz mais uma grande defesa Faltando 1x10 Para terminar a partida Canhotinha poderosa Essa do Renatinho Olha o Henrique Que é baita goleiro É o que a gente Vinha comentando Um erro de marcação Da equipe do Foz Dois jogadores Ficaram no meio do caminho Querendo marcar a zona E o Renatinho passou Mas tem o Henrique lá Que está Numa excelente fase Uma excelente manhã Né Ramiro Defendendo tudo Tiro de canto Bola tocada Vai sobrar para o Joinville Vamos entrar no último minuto De partida Vai se encerrar a partida No Carl Hansen Em Joinville Já estamos no último minuto Renatinho Tocando bola no meio Recebendo de volta Caiu o Renatinho Puxou na canhota Abriu lá do outro lado Lá na esquerda Tentativa e recuperação Do Foz Olha o contra-golpe Bola na frente Tentativa do Denner Tentou puxar Para fazer a conclusão No bate e rebate Último toque Foi do jogador Da equipe do Foz É reposição Para a equipe Do Joinville 31 segundos Para acabar o jogo Liga Nacional de Futsal 2020 Aqui na TV Brasil Joinville E Foz Cataratas Tentativa de passe Saiu errado Olha o chute por cima 15 segundos Para o final Está terminando a partida Empatada Henrique Tocou a bola Para o ataque Tentou por ali O Denner Não conseguiu o domínio Caio Tocou a bola na frente São os últimos Movimentos da partida Vem descendo O Renatinho Bateu para fora E toca a sirene Acabou o jogo Um para o Joinville Um para o Foz Que entra na zona De classificação Joinville divide A liderança Com a CBF A gente vai rever Os gols da partida Primeiro o gol Do Xuxa No primeiro tempo Uma tabelinha Uma triangulação Começou com o próprio Xuxa E terminou com ele Botando para o fundo Da rede ali Do goleiro Henrique Num biquinho E depois esse lançamento Maravilhoso do Henrique E o gol de cabeça De centroavante Do Daniel Empatando o jogo Para a equipe Do Foz Cataratas No one will go 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 Obrigado.